Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para trazer mais uma parte para vocês. Espero que vocês estejam gostando da primeira parte. Sem muita história, vamos para a segunda. Bom dia. Bom dia. Eu vim para a entrevista para o cargo de secretária executiva. Pode aguardar ali. Muito obrigada. Mas você sabe que o inglês é muito importante, não? Você saberia me dizer se todas essas moças estão para a entrevista? Acho que sim. Você veio acompanhar sua filha? Estou me candidatando. Ai, desculpa. É que eu achei que tinha limite de idade. Quando eu falei da pós na França, ele ficou super impressionado. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Penélope Velasquez? Eu. A secretária olhando de cabo a rabo, o que foi? Nunca viu, não? Imagino que o senhor deva até estar se perguntando o que uma pessoa como eu, tão pouca experiência, né, está fazendo aqui. Mas, olha, eu sou preparada, sabe? Eu, quando era mocinha, eu fiz intercâmbio, então eu falo inglês fluentemente. Qual é a sua experiência? Meu ex-marido. Isso aí, a experiência dela é em ex-marido. É em homem, porque a bichinha não teve nem tempo de se dedicar a outras coisas. Ele tem duas empresas lá em Ribeirão e eu sempre ajudava ele com a contabilidade. Eu cuidava, administrava a nossa casa. A senhora está falando sério? Não, não, perdão. Tinha meus métodos, claro. Eu sempre abria, assim, uma planilha, sabe? Eu gosto de planilha, mas era manual. Porque, ai, a Tamara, minha filha, sempre tenta me explicar, mas eu sou um zero à esquerda com essa coisa de informática. Ô, mulher, como que tu fala que não sabe mexer com informática em uma empresa que necessita de informática? É, dona Penélope, não é isso? A senhora vai me desculpar, mas é que ali fora tem umas moças, as moças falam três, quatro línguas. Como é que a senhora quer concorrer a um currículo como esse? Se eu não estivesse precisando muito, eu não estaria aqui. Só que a senhora já tem quase 50 anos. Ai, que ridículo, coitada. Eu não sabia que isso era defeito. Dona Penélope, eu que peço desculpas. Eu não queria ser indelicado. Muito obrigada. E aí, minha gata? Para de me chamar de minha gata. Não tenho nem idade pra ser gata de ninguém. Que isso, Fernanda? Obrigada por ter me trazido até aqui, meu irmão. Vou embora de táxi mesmo. Imagina, eu te levo, Penélope. Eu não sei de quem que eu tô com mais dó. Dele que ficou o tempo todo esperando, ou dela que ouviu essas coisas, sabe? Porque tem palavras que machuca. Ai, desculpa, Henrique. Ela me deixou falando sozinho, Felipe. Ela daqui tá chateada, só isso. Hum, quem é que tava chateadinha? Sua mamãezinha. Sua minha gata que fui fazer uma entrevista de emprego. Sua coroa tem 50 anos. Por que ela tá procurando emprego? Vou fazer de conta que eu não escutei isso, tá? O Henrique, ela tem a idade da minha mãe. Imagina a minha mãe procurando emprego. Que ridículo. Fica essa coroa e me ajuda com as gatas, sabe? Vem. Bora, Henrique. E vamos ignorar o boy, né? Porque foi isso que a Penélope fez esses últimos dias. Ih, meu Deus, mas que número estranho. Não conheço esse número, não. Alô? Só assim pra ela atender, né? Ah, então quer dizer que a senhorita não tava querendo me atender. Vai, fala que eu tô muito ocupada no... Ocupada fazendo o quê, Penélope? Lavando roupa. Na joalheria. Onde é que você tá? Tô aqui. Agora você deu pra me seguir? Você tá fugindo de mim. Por que você não me conta, então? O que foi que aconteceu na entrevista? De repente eu posso te ajudar. Não consegui o emprego, é claro. Você tá desistindo de recomeçar. Eu não tô desistindo de nada. Você é que tem que arrumar uma garota da sua idade. Mas eu não quero, eu quero você. Henrique, pelo amor de Deus. Cega a sua vida, não me procura mais. Mas ele é tão neném, que dá vontade de pegar e cuidar. Dinalda, você não ouviu o interfone? Tem um rapaz ali embaixo querendo falar com você. Ah, deve ser engano. É só se tiver outra Dinalda no prédio. Então vou conferir, né? Ai, amiga. Até Dinalda se arranjou. Já a gente, aqui, ó. E o Baby Boffin? O menino desapareceu. Se ele tivesse mesmo interessado em mim, ele tava atrás de mim até hoje, né? Ela dispensa o cara e ainda fica meio assim, por exemplo, pra trás dela. Tá fácil. Ai, que safada. Ô, menina, abre o olho, viu? Ei. Gente, nem joguei na loteria e já tirei a sorte grande. Nossa, se eu soubesse que ia ter visita, tinha trocado de roupa, passado um perfuminho. E cá, você vai entrando no carro sem me conhecer, sem saber quem eu sou? Como é que é isso? Pra que perder tempo com detalhes? Eu sei o que você quer. Vem pra Didi, vem. Calma que não é bem isso. Tenho três patroas pra criar, não posso perder tempo não. Eu sei, mas é sobre isso que eu vim falar, é sobre uma das suas patroas. Eu queria falar com você sobre a Penélope. Minha Nossa Senhora do Papa Anjo. Você é o baby bofe. E vamos distorquir o baby bofe. Por favor, pega esse licor de ovo aqui em cima. Você sabe que a Penélope gosta muito de você, né, de nada? Por isso que eu tomei a liberdade de te chamar aqui pra conversar. Eu tô apaixonado pela sua patroa, mas ela fica o tempo inteiro na defensiva comigo. Ah, a Dona Penélope tem o freio de mão puxada. Mas é compreensível também. Ela foi casada há 30 anos com o mesmo cara, é difícil recomeçar. Me ajuda. Duas palavras, Amélia de aluguel. Amélia de aluguel? Ó, eu só vou te ajudar porque eu gosto muito da Dona Penélope. Quando a gente sair daqui eu vou querer entender direitinho essa história de Amélia de aluguel, viu? Tenho certeza que ele já pensou besteira, mas não é isso não, meu querido. Pode aquitar a periquita. Olha que felicidade! A minha Amélia já tem um cliente! Amélia? Quem é a Amélia? É um serviço que eu tô inventando. Eu vou ser, assim, uma personal governanta, sabe? E esse cliente já tem nome? Não sei, deixa eu ver. Peraí, posso ver o nome dele? Enéas Braga? Enéas? Não tinha nome melhor pra inventar, não? Não zoa que esse é o nome do meu irmão. Pô, a Dinalda, nem sei como te agradecer, viu? Ah, mas tem como, ó. Tem como anotar? Anotar? Esmalte qualquer cor metalizada. É, um biquíni de crochê. Claro, dona Rebeca! Um beijo, aproveita, viu? Ela tá lá no restaurante? Tá, tá lá. Gente, hoje eu vou fazer minha primeira entrevista de trabalho. Arrumi um clique. Já pensou se esse Enéas é um charme? E a dona Penélope se apaixona por ele, ó. Ela nem imagina o que que tá esperando por ela. Eu conheço esse lugar. Que estranho marcar justo aqui, né? O lugar que ela encheu o porre com o Henrique, né? Não esquece dele um minuto. Foi aqui que a gente se beijou pela primeira vez, lembrou? O que que você tá fazendo aqui? Eu tô esperando o cliente. Seu cliente sou eu, Penélope. Enéas Braga é o nome do meu irmão. Como que ela não conciliou, né, Henrique Braga com Enéas Braga? Ela sabia desde o começo, ela que quis ir, porque quis. Você não tinha o direito de fazer isso. Eu já falei pra você que eu não quero mais te ver. Por quê, Penélope? Se a gente se gosta... Eu vou matar a Adinalda, aquela safada que eu sabia que eu vou matar. Vai matar a mãozinha dela. Ó a mãozinha, a mãozinha. Tá você também. Mas qual o problema nisso? Você vai dizer que você não tava com saudade de mim. Saudade? Deu um pouco. Por que que você tá fazendo isso? Isso o quê? É esse carinho na minha mão. Eu tô da contentinha, achando que eu tava vindo aqui me encontrar com o meu primeiro cliente. Eu acabo falando nessa história de cliente. Que história é essa? Só de pensar em você organizando a vida de outro cara, eu já fico... Eu fico com ciúmes. Eu adoro ser na ciúme. Que bonitinho. Isso aqui, eu e você, isso não existe. Mas me deixa em paz, tá? Ah, mas ele não vai mesmo. Ele vai se dar o trabalho todo que ele deu pra desistir agora do cajunão? Não. Nunca. Nunca. Então... Penélope. Ei, táxi! Penélope, para de bobeira! Eu não vou perder você por causa de uma tolice dessa, uma coisa tão antiga. Não, mas é isso. Eu sou antiga, tá bom? É isso que eu quis dizer. Vai, você entendeu. Não, é você que tem que colocar uma coisa na sua cabeça, Henrique. Olha, eu não imagino apresentar você pros meus filhos. Você vive pra quem? Pra os que os outros pensam ou você vive pra você? Eu queria ser outra pessoa. Eu queria não me importar com o que os outros pensam, mas eu não consigo. Eu sou essa pessoa. Mas pelo menos tenta. A gente vai devagar até você começar a se sentir confortável. Mas para de falar que você vai desistir da gente. Eu sou completamente apaixonado por você. É tanta insegurança dela que às vezes dá até vontade de dar uns tapas na cadela pra uma mulher. Reage. Eu quero você. Eu quero namorar você. Ninguém mais hoje em dia pede ninguém namora. Mas eu tô pedindo com o Caleb. Quer namorar comigo? Ai, Henrique. Ai, perto de você eu fico toda boba, não sei o que eu falo. Meu coração fica tum, tum, tum. Você sente mesmo que eu? Será que você pode me responder se você quer namorar comigo? Sim ou claro que sim? Tem certeza do que você tá dizendo? Você quer mesmo namorar uma mulher mais velha? Você quer me irritar, né? Eu já falei que eu quero você. Eu vou te dar a sua resposta. Eu tenho de tudo, mas me falta tudo se eu não tenho você. É que enfim, mulher. Os corações de vidro vibram por esse momento. Ela é bela e fera, mas não pondera. E quando eu penso que sim, dá de ombro e eu me escopro. Eu quero ir com você nesse casamento. Tá muito cedo, mocinha. Prometi, eu prometi que eu ia ser paciente. Diria, olha só como é a vida. Nunca imaginei que eu fosse estar aqui, assim, nessa situação. Tô começando. Tá deixando a vida te surpreender? É. Combinado então, Silvio. Então eu não vou com você nesse casamento. Mas o próximo evento que tiver, você vai me convidar pra ir com você. Como que você vai me apresentar pros seus amigos? Henrique, Henrique, pessoa, muito prazer. Você vai virar e vai falar assim. Esse aqui é o Henrique, meu namorado. Ai, Henrique! Você vai encher o peito de orgulho e vai falar assim. Esse cara é meu homem. Ai! Sinto-se. Você quer dizer que você tá me convidando pra ir no casamento da sua amiga com você? Ah, eu decidi que eu sou uma mulher moderna. Assumi que eu tenho um namorado que tem a idade do meu filho. Por que que ao invés de você falar que você tem um namorado que tem a idade do seu filho, você não fala que você tá com um cara que é um pouco mais jovem que você? Tá bom, meu amor. Tá bom, eu vou dizer. Tá me fazendo muito, muito feliz. Agora eu gostei do texto. Gostei do convite também. Eu amo você, Penélope. Esse sussurrinho dele tremeu até as bases. O que é que você disse? Então peraí que eu vou gritar aqui pra todo mundo ouvir. Que eu amo você, Penélope! Meu Deus, há quanto tempo eu não escuto isso. Mas a partir de agora você vai ouvir todos os dias da sua vida. Te amo muito. Eu também amo você. Eu não digo que não, ela é bela e fera. Ela tá de ombro e eu me escombro. Por que viver? Eu falo em atraso, cadê o baby-off, dona Penélope? Ah, porque ele... Ah lá, ah lá. Chegou. Tá lindo, não tá? Tá lindo. Eu vou lá. Ai, vai, vai, vai. Ai, meu amor. Você tá linda. Você também tá um príncipe. Que fofos. Rebeca tá casando com o Baú. Mas quem tirou a sorte grande foi a Penélope, né? Quer dizer então que a Penélope ficou brava porque ela descobriu que você me ajudou? É pior que fiquei sem dinheiro pra comprar os meus remédios. Mas essa de nada é mentirosa, viu? É safada. Mas tudo bem, né? Fiz de coração. Não, mas você não pode ficar sem os seus remédios de nada. Pode? Posso, mas aí vou conhecer São Pedro mais cedo. Senão são 300 reais por mês. São caros. É. Dinando, você tá querendo me engabelar, isso sim, né? Ué, se você tá aí todo pimpão sorrindo porque eu operei o milagre. Ai, olha lá. A Dinaldo estorquindo, Henrique. De novo, bandida. Cadê a Rebeca? Bom, o casamento da Rebeca foi por água abaixo. Não deu certo. O Pedro, que ela ia casar, acabou sendo preso. Na hora de dizer o sim, deu tudo errado e voltaram pra estaca zero de não ter um marido rico. Gente, ó, como é que eu tô? Linda. Tá bem? Ô, bicha bonita. Eu vou sair com o Baby Boss. Ui, gostei de ver. Então se prepara pra rachar quando eu tô embora. Que isso? Olha lá, tô preocupada com isso. Imagina. Quero homem que me ame. Agora eu vou me divertir. Aproveita. Tô muito feliz, sabia? Você tá mais solta, parou de se esconder. Eu passei a vida inteira obedecendo uma série de regrinhas, sabe? Acho que é a primeira vez mesmo que eu tô assim. Fico feliz de saber que eu tô te proporcionando isso. Você é linda. Ah, você que é linda. E aí? Vamos aproveitar esse climinha bom e vamos dançar? De jeito nenhum, nem morto. Eu danço super mal. A última vez que você falou a mesma coisa, chegou na pista, você arrasou no tango. Tango é tango. Depois, francamente, ó, só tem criança aí nessa pista. Desculpa. Eu ia tentar, então eu vou tentar. Vamos até o final, vamos? Pra pista, da pista. Ah, tão bonitinha a bichinha. Tá se esforçando todinha. Ah, que legal, velho. Essa paranoia que ela botou na cabeça. Tem que tirar isso daí de vez. Esqueci meu telefone em cima da mesa. Vou buscar e já volto. Ó. Se estiver lá, né, meu querido? Porque deixa o largado, perdeu. Beto nunca ia pra balada. Tava todo fissurado na tancinha. Aí no dia que ela decidir, ele tá lá. Foda. Não pode ser. Meu Deus. Ai, meu amor, vamos embora daqui, vamos? Por quê? Não tem, vamos lá. Vem embora, vem comigo. Cadê minha mãe? O que tá acontecendo? Não, vem comigo. É aqui, é aqui. É de o quê? Ai, não, vem cá. Sabe o que é? Ai, é que de repente, ai, me deu uma vontade de fazer uma loucura. Que delícia. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu já tô gostando. É, é, é. Ai, mãe. Então. Ai, pronto. Pronto, né? Passou, passou. Eu tô bem. Você tá bem? Eu tô bem. Vamos voltar lá pra dentro pra dançar? Eu gostei disso, vamos? Henrique não tá entendendo nada, gente. É muita maluquice. Era toda maluquinha, né? Eu gosto do jeito dela. Meu filho tava na balada, você não falou nada pra mim. Você não queria que ele te visse comigo. Você tava com vergonha de mim. Não, imagina. Não é isso. Na verdade, a gente fala muito pouco da vida um do outro. Claro, você não se abre. Meu filho, ele nunca me viu com outro homem além do pai dele. Podia ter falado a verdade pra mim. Eu fiquei chateado, foi isso. Tá bom, você tem razão. Eu vou dar um jeito nisso. Passou? A próxima vez não esconde nada de mim. Só quero que você me leve a sério, só isso. Tá de jogo novo no celular? Que jogo novo o quê? Eu fui a jogada fora. Isso sim, olha só aí. Já liguei pra ele um monte de vezes, Rebeca. Ele não me atende. Dá um tempo pra ele. Eu também acho ainda cedo pra apresentar aí pros seus filhos. Mas se vocês se encontraram casualmente, você não devia ter fugido. Mas é agora, o que eu vou fazer? Por que você não faz uma surpresa no trabalho dele? Se eu soubesse onde ele trabalha, né? Eu até que ia aparecer. Você não sabe, vocês já estão juntos há um tempo. Pois é, mas você sabe que a gente não conversa sobre essas coisas. A gente não troca nenhum tipo de informação pessoal. É assim que ela me trata. Ela não quis me apresentar pro próprio filho. Se coloca no lugar dela. Se eu fosse sair com uma menina de 20 anos e encontrasse um filho meu, por exemplo, eu ia ficar muito nervoso. Mas como é que você pode me dizer isso se você não tem nem filho? Mas tem idade. Você tem razão. Eu vou tentar entender o lado dela, mas ela também precisa entender o meu. Dá licença, sou o Rodrigo. Cinco chamadas perdidas dela. Eu confesso que é até estranho a gente ver, assim, algum homem tão interessado em assumir a gente, conhecer a família. É bem difícil aqui. É até normal estranhar, né? É até normal ficar assim com esse receio. Chega de ligar pro baby bof, você já se humilhou demais. Ó, eu sei uma simpatia que faz até quem já morreu ligar de volta. É assim, ó. Ô, meu São Chachó, um. Ô, meu São Chachó, dois. Aí, ó, foi a mão no joelho. Bate assim a mão na cabeça e fala o nome do moço aí. Henrique. Muito baixo. Henrique, Henrique. Mais alto, ninguém escuta, vai. Henrique! Henrique! Ai, meu Deus, eu não aguento. Futsador! Eu preciso ficar normal pra atender esse telefone, né? Ah, vou ficar normal. Calma, calma, pera aí. Oi, Henrique, tudo bem? Oi. Queria saber se você quer jantar. Ah, você quer jantar comigo? Nossa, que barulheira é essa aí, Penélope? Eu tô aqui com as meninas, a gente tá reunidos aqui assistindo a entrega do Oscar. Oscar em agosto. É reprise. Ah, velho, Oscar gostou! Dona Penélope já tá vindo, viu? Ah, maravilha. Menino, mas ela ficou feliz que você ligou. Ela não desgrudava da TV que a Penélope, ela gosta muito de ficar antenada com as notícias. Ah, eu odeio quando minhas amigas fazem isso, sabia? Nossa, fica quieta aí. Não conta nada. O que acontece, ele entra e a gente fica, entra a gente. Não sai contando não. Ainda mais pro alvo da conversa. O que você falou aí, Ginaldo? Ah, o Ginaldo é uma figura. Não falou nada, não. Vão voltar muito tarde? Tenho uma reunião logo cedo e a gente não deve se entender muito. Você já é formado? Sou sim, sou formado e pós-graduado também. Ah, Penélope diz que sabe pouco do que você faz. Estranho ela não querer saber, né? Porque ela é uma mulher acostumada a ter tudo. Foi casada com um fazendeiro rico. É, então eu não sou rico, mas o que eu ganho é dar pra levar a amiga de vocês pra passear e conhecer uns lugares legais. Então vocês podem ficar despreocupados. O que você faz da vida mesmo, hein? Podem parar, viu, gente? Eu sei que vocês estão fazendo isso tudo porque se preocupam comigo, mas deixa que a vida que eu tenho com o Henrique é a mesma coisa. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Vamos, vamos. Vida. Tchau. Tchau, gente. Nossa, mas que silêncio. Você ainda tá chateado com o que aconteceu no barzinho? Obrigado. Vamos dividir? Não. Nossa, mas que frieza, nossa. Ai, você tá se comportando feito uma criança. Vamos conversar sobre o que aconteceu? É, eu devo ser criança mesmo. Dessas que a gente tem vergonha de apresentar pra não aparecer junto. Eu nunca me envolvi assim com ninguém. E eu acho que se você tem vergonha de mim, não tem porquê a gente continuar junto. Eu não consigo ver um futuro pra gente. Você tá terminando comigo? Nunca pensei que você fosse desistir assim tão fácil. Peraí, você tá colocando palavra na minha boca. Você falou que você não vê um futuro pra nós? Isso quer dizer o quê? Eu tô me comportando feito uma adolescente idiota. E qual é o problema de você se sentir assim? Se isso te incomoda tanto, eu não consigo entender por que você tá comigo. Seu troco? Muito obrigado. Ai, não vamos sair assim não. Obrigados. Vai, olha, a verdade é que eu... Na verdade eu tô adorando essa minha fase adolescente. Por que você fica fugindo dessa sua vida nova? Por que eu não tô acostumada? Séculos dentro de um casamento? Para de falar do seu passado. Aqui é o seu presente, Penélope. A partir do momento que você entendesse que a gente foi feito um pro outro, aí sim, nesse momento, o meu futuro ia ser você. E você fala cada coisa pra mim, né? Você entende que não é o que a gente fala e sim o que a gente faz? Você coloca no meu lugar. Você tem toda a razão. Ai, acho que é por isso que eu gosto tanto de você. Você sempre diz as coisas que você pensa e sente. Você é tão livre. Me dá um tempo. Eu prometo que eu vou contar pros meus filhos, mas eu preciso preparar eles antes, não vai ser fácil. Tá bom. Eu não sou um garoto, Penélope. Eu sou um homem. E tudo que eu mais quero nessa vida é fazer você feliz. Você entende? Eu não digo que não, mas não pondero. Ela tá de ombro e eu me escombro sozinho. O meu ficaria assim. Assim como? Percado, hein? Agarradinha. Tô feliz. Você me faz bem. Me fala um pouco do seu filho. Me fala o que ele faz, o nome dele, toda vez que a gente começa a conversar sobre isso. Quer ver só que mais uma vez ela vai mudar de assunto. Parece até que sabe que eles são amigos. Apesar que ela já até falou o nome dele, né? Só que ele não prestou atenção. Ela falou o nome do Beto. Só que o Henrique não prestou atenção. Então eu não ligo uma coisa na outra. Se você desconversa... Ai, preguiça. Vamos deixar isso pra quando a gente tiver todo mundo ali jantando juntos, tá? Que fique claro que eu acho um absurdo isso que você tá fazendo. Eu só quero ver com os meus próprios olhos o Apolo acima daquele bendito contrato. Não vai celebrar com o seu amigo a vitória dele? Ah, tem algum compromisso lá com a coroa? Hoje é dia de bingo? Ah, eu sou bem. Vamos aí, vai. Enquanto você fica brincando aí, ela vai me apresentar pros filhos dela, sabia? Se forem ciumentos que nem eu, você já perdeu essa namorada. Tá avisado, viu Henrique? Você vai ter que rebolar muito pra poder tirar essa marra do Beto. Meus filhos... Não, 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 não. Tá errado, amiga. Tem que dizer assim pra eles. O que eu quero dizer pra vocês... Tamara, Beto... Primeiro Tamara, tá? O que importa de fato não é a notícia em si? Eu sou atriz. Você tá tensa. Vamos, faz. Eu me apaixonei por um outro alguém. Ih, esse alguém é mais jovem. Eu o amo como nunca amei alguém. Deus me livre. O que é isso? Deus me livre. Esse jeito assim dramático, cafona, eu não posso, não. Então por que você me chamou pra dirigir a cena? É que tá, não chamei. Desculpa. Não, preciso dar essa notícia de um jeito mais simples. Eu vou falar assim. Meus filhos, a mãe de vocês... A mãe de vocês? Isso mostra medo, afastamento. Olha, meus amores, eu arrumei um namorado lindo. Agora, Beto, tem um problema, viu? Ele tem a sua idade. E você fala isso assim? Que decepção, mamãe. Você tá bem agora, mãe. Mas imagina daqui a 10 anos. Vai virar chacota, Penelo. Vocês são preconceituosos, monstros, preditor. Amiga! É a performance da sua vida. Eu acho que eu não vou conseguir, amiga. Claro que vai, amiga. É sério, eu tô com medo desse momento. Porque o Beto, ele adora fazer um showzinho. Ele é a própria Xuxa. Vocês vão ver. Eu não prometi que ia marcar. Que orgulho de você, gato. Ai, não me chama de minha gata assim, na frente das crianças, não. Quer dizer, dos meninos, é? Ih, meu filho, ele é muito, um ciúme só, é? Pode deixar. Aliás, você precisa me falar mais dos seus filhos, né? Eu não sei nem o nome deles. Ah, ô, Leonora. Eu vou ter que desligar. Tá bom, querida. A gente fala depois, tá? Beijo. Meu Deus, que agonia. Por que ela não fala logo o nome dos filhos dela? Pra ele poder ir, pelo menos, preparado, né? Porque vai ser um baque. O Beto vai dar uma surra nele. Ah, de nada. Eu não tô acreditando que a Penelo não tá aqui. Parece que ela vai encontrar o filho pra falar do jantar de hoje à noite. E aí? Tá preparado pra encontrar os futuros, hein, Thiago? Tô um pouco ansioso, eu confesso. Mas acho que a Penelo nunca fala deles. Não sei nem como eles se chamam, você acredita? Vixe, também não sei. Só sei que o filho mais velho é bem ciumento. Abre o olho, viu? Essa Dinalda, ela é bandida, né, gente? Ainda bem que ela é bem generosa, né? Porque se ela tá pensando no mercado, ela tá pensando nas patroas dela. Então a gente releva, né? Mas aí, mãe, tanto mistério pra esse jantar, o que foi? Seja o que Deus quiser. Qual é o mistério? Tem a ver com a Melia de aluguel? Não gostei nada disso aí, de você cuidar de executivo solteiro. O que é isso, mãe? Se eu descubro que um carinha abusado tá dando em cima de você, eu vou ter que matar. Para com isso, olha, e também não é nada disso. Gente, olha, a história da Melia de aluguel não deu certo. Não é sobre isso, não. Na verdade, é bom. Como é que eu vou falar sobre isso com vocês? É que eu... O que foi? Tô tremendo. É câncer. Você tá com câncer, mãezinha do... Chama uma ambulância, Tamara. Minha Nossa Senhora do Rosário. Bate na madeira, bate na mesa, que tá amarrado. Fecha essa boca. Não é desgraça. É notícia boa. Desde que eu e o seu pai, né, que nós nos divorciamos nos últimos anos, nem mais amor havia entre nós. Eu acredito que uma pessoa precisa muito de amor pra se sentir feliz na vida. Tá bom, mãezinha. Resume. Ah, e desde que eu tô namorando com a Leonora e com a Rebeca, né, a minha vida tá no recomeço, né. É, elas tão sendo subcompanhidas. São. Mas não é só elas, né, que tem mais alguém. O quê? É, peraí, peraí. Oi. Cheguei. Ah, tá, eu vou aí te buscar. Quem é que mais tá vindo? Eu tô namorando. Ah, ah, ah. E aí, Beto, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu adoro o Beto, de verdade. Ele é muito doido. Eu gostaria até de trazer a história da Tancinha e do Beto pra vocês. Não sei se vocês gostariam, mas eu acho muito legal ele, de verdade. E aí, meu amor? Mãe. Ai, que bom que você chegou. Vamos lá em cada férias? Vamos. Aqueles ali, ó, aqueles dois ali são os meus filhos. É, é. Tá tudo bem? Bom, gente, por essa o Henrique não esperava de verdade. Se todas as vezes que eles tivessem conversado, a Penelope tivesse falado o nome dos filhos, nada disso teria acontecido. Ele não teria sido pego de surpresa, aí como vocês viram. Mas é isso. Finalizamos a segunda parte por aqui. Espero vocês na terceira parte. Espero que todos estejam gostando. Não se esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.